E agora, o que faz toda a vida sem você? Você é o que se torna a desistir Você é sua missão, o que te quer e eu vou levar O que é bem, eu tenho amor Você é o que eu vou levar a desistar Você é o que eu vou levar a desistir